Música 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 Diá, passada a estreia, a ABC esteve muito perto de um resultado positivo, mas ficou para trás, agora a estreia em casa, fundamental a conquista dos tiros pontos, né? É claro que não ficamos satisfeitos com o resultado, porque a equipe ganhava até os 50, 49 do segundo tempo, e criou bastante no jogo, né? Apesar das dificuldades que enfrentamos, eu acredito que estamos no caminho certo, agora em casa temos que pontuar, pontuar em busca dessa classificação, se possível em primeiro lugar. O adversário que é o líder fez seu dever de casa, então, jogo importante você decidir em casa, importante você classificar, e se possível com a primeira colocação para você trazer os mata-mata para o segundo jogo em casa. Você tinha uma base bem forte desde o início do ano, todo mundo sabia o time da ABC, mas com o fim do estadual acabou perdendo alguns jogadores, e nessa estreia lá da Série D a gente viu algumas novidades, jogadores que chegaram, reforços. O que você achou da estreia do Lele, do Tibiri, o Bigode e o Jason? Foi até uma surpresa, né? Apesar de poucos dias de trabalho, foram muito bem, tanto o Tibiri, até foi premiado com gol, o próprio Lele fez um grande jogo, a gente fica satisfeito, e a tendência desses jogadores é evoluir, e eu tenho certeza que essa equipe vai encorpar e buscar essa classificação. E diante dos reforços que você ainda pensa, acabou perdendo o Paulo Sérgio, já tinha perdido outros jogadores durante, você ainda pensa em contratação, seria um 9, você precisa para a sequência da temporada? A princípio, a princípio, vamos pedir à diretoria um zagueiro, né? Pedir um zagueiro desse conselho de OS, mas se você é a de convir, nós temos o Felipe Alves, ele precisa reagir, o próprio Alves vem fazendo um trabalho de fortalecimento, um trabalho sério, vem evoluindo, quem sabe, se nós conseguirmos essa classificação na segunda fase, ele não já vai estar, nos ajudar bastante. E diante dessa partida contra o Jaciobá, é uma semana boa de trabalho, né? Semana cheia, como se fala, você pensa em mudanças, como é que você está vendo para esse jogo, como é que você tem pressão na equipe, para se extrair em casa? Não, no princípio, o João vem de uma lesão e o Pedro vem de uma lesão, são dois jogadores que foram titular o tempo inteiro, mas esse jogo a gente vai ficar com os dois à disposição para o decorrer da partida, né? Não começamos com os dois, mas eu acredito que são dois jogadores titulares e vamos ver a adaptação dele jogando junto com o Lele, né? Numa função diferente, para ver se nós conseguimos dar um conjunto maior, principalmente no jogo 3, que a gente viu aqui, que são jogadores técnicos de muita habilidade, né? E pode nos ajudar bastante naquilo que a gente quer.